E se o senhor vencer a eleição, prefeito, e o Supremo Tribunal Federal decidir que cabe aos prefeitos e governadores imporem ou não a vacinação obrigatória, o senhor vai obrigar a vacinação aqui em São Paulo? Veja, primeiro vamos aguardar ter uma vacina, depois vamos aguardar a aprovação pela vigilância sanitária, depois vamos aguardar a área da ciência e dizer quem é que é vacinado primeiro, quem é vacinado depois. Mas caso tudo isso venha a acontecer, a Valda Anvisa seja dado. A gente tá antecipando uma discussão que ainda não existe. Então sem antecipar. Tomara Deus a gente tenha logo uma vacina. A vacina que tem agora é esse negócio aí, é máscara, é lavar a mão. Exatamente, exatamente. Mas falando... Essa é que é a vacina. Nós estamos antecipando uma discussão que a ciência ainda não tem a resposta. Mas quem coloca essa discussão... Como é que eu vou responder isso? Quem vai responder isso pra mim é a vigilância sanitária. A minha promessa, se é que é algo que possa ser respondido dessa forma, é que mais uma vez eu vou seguir o que a vigilância sanitária do município disser que é pra fazer. Precisa esperar. Mas você tá no meio dessa treta. Querendo ou não, é uma guerra... Treta, calma lá. Uma guerra de protagonismo. A gente vê o Dória com o Bolsonaro, uma hora vai falar da vacina, uma hora vai falar da pandemia. Então você sabe que é o cara... Todo mundo tem um interesse por trás. Você, como é que você avalia o interesse por trás que às vezes tem o Dória pra falar da vacina e essa briga que virou política que a gente tá falando de uma pandemia? Bom, eu acho que o principal é evitar exatamente isso. O vírus não é de esquerda ou de direita. O vírus é uma realidade. É algo que a ciência tem que dizer pra gente o que fazer. Então eu não vou entrar aqui em discussão política porque eu acho que não é o tema. Essa não é uma questão pra dizer qual é a sua visão de mundo. O Estado é liberal, o Estado é máximo, o Estado é não sei o quê. Isso não tem nada a ver. O vírus é uma realidade a ser enfrentada e precisa ser enfrentada. Então eu tô seguindo aqui na cidade de São Paulo tudo que a Vigilância Sanitária disse que era pra fazer. E mais uma vez, quando chegar o momento da vacina, e espero ser prefeito quando chegar o momento da vacina, eu vou seguir também a Vigilância Sanitária. Acho que dentro da minha pergunta eu quero saber se você quer o apoio ou não do Dória, porque agora ele tá mais desidratado com essa história do Bolsonaro que tá mais popular. Apoio a gente não nega. Imagina, não só quero como tem o apoio do Dória. É, e do Bolsonaro. Tem sim. Bolsonaro, se quiser me apoiar, a gente também agradece.